Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBtec, eu sou o Ricardo, e no vídeo de hoje nós vamos começar a trabalhar com o Git para controle de versões. Nós vamos começar agora o nosso primeiro cenário de desenvolvimento, no qual nós vamos simular um ambiente onde um único desenvolvedor trabalha localmente, só na sua máquina, desenvolvendo e gerenciando todos os projetos ali mesmo, sem a participação de outras pessoas, sejam elas através da internet ou através de uma rede local, por exemplo. Então, esse é o nosso primeiro cenário, um desenvolvedor trabalhando sozinho e localmente e utilizando o Git para fazer o controle de versões dos seus projetos. Para exemplificar tudo o que a gente vai fazer nesse primeiro cenário, eu tenho aqui a minha pasta www, que é a pasta do AMP Server, que eu uso como servidor local, e onde eu guardo todos os meus projetos. Dentro da minha pasta www, eu tenho uma pastinha chamada aulas e aqui dentro eu tenho uma pasta chamada Git. Aqui dentro a gente vai criar todos os nossos cenários, a gente vai armazenar tudo que for relacionado ao nosso curso. Você pode fazer em qualquer outra localização, você pode alterar, só que você tem que sempre adaptar os procedimentos conforme a estrutura de diretórios que você vai usar para fazer o curso a partir de agora. Além dessa pastinha do Git aqui, eu vou utilizar também o Optano Studio para criar e alterar alguns arquivos que a gente vai exemplificando conforme a gente vai avançando no decorrer do nosso curso. Bom, aqui dentro da nossa pasta Git eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de local, porque a gente vai ter três cenários. Então, o primeiro cenário vai ser o local, o segundo com o GitHub e o terceiro com rede interna entre vários desenvolvedores. Então, o primeiro vai ser local, vai ser um single, digamos assim, de desenvolvimento. Dentro dessa pasta local, eu vou começar a gerenciar o controle de versões com o Git. Como que vai funcionar isso? A primeira coisa que você precisa é criar o seu diretório de trabalho. Isso é feito através da criação de um repositório. Você precisa criar um repositório para começar a controlar as versões. E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Para começar a trabalhar com o Git, a gente precisa abrir o nosso Git Bash, que é o terminal do Git para a gente trabalhar. Então, vou abrir aqui o Git Bash. Ele sempre vai trazer o seguinte, seu nome de usuário da máquina que você está trabalhando, o nome da sua máquina e a localização como terceiro campo aqui, digamos assim, na sua linha de comando. Essa localização aqui, por padrão, sempre que você abrir o Git Bash, ela vai te dar a sua pasta do perfil de usuário do Windows, se você utiliza o Windows no caso. Ou então, a sua pasta de usuário em outros sistemas operacionais. Como que eu faço? Eu alterei aqui já para ele mostrar sempre de dois pontos barra o amp barra www, que é a pasta onde eu tenho todos os meus projetos. Fazer essa alteração, você ganha em produtividade e fica muito mais simples de você trabalhar, porque sempre ele vai começar na pasta base dos seus projetos. Para fazer essa alteração, você procura o ícone do Git Bash no seu sistema, clica com o botão direito do mouse nele, escolhe propriedades e aqui em iniciar em, você coloca o caminho que você quer que seja o caminho base para o seu terminal do Git. No meu caso aqui, eu coloquei então de dois pontos barra o amp barra www. Toda vez que você iniciar, ele vai vir para essa localização e vai ficar muito mais prático de você começar a trabalhar com o Git. Antes de você criar um repositório para você começar a controlar as versões de um projeto com o Git, você precisa entrar na referida pasta. Como que você faz para entrar numa pasta utilizando o terminal? Você usa o comando cd e o nome da pasta. Então, se eu digitar aqui cd aulas, você vai ver que a localização aqui mudou e você acabou de entrar na pasta aulas, que aparece aqui por último, após a última barra. Se eu quiser entrar na pasta git, então vou dar um cd git e ele vai entrar na pasta git. Se eu der um cd local, ele vai entrar na minha pasta local. Se eu quiser sair de uma pasta, eu vou digitar cd espaço ponto ponto e ele vai voltar um nível. Então, no meu caso aqui, o time local, ele voltou para git. Se eu colocar de novo cd ponto ponto, ele vai voltar para aulas e assim você vai fazendo. Sempre que você quiser entrar em uma pasta, cd e o nome da pasta, sempre que você quiser sair cd espaço ponto ponto, ele vai voltar um nível. Você não precisa entrar pasta por pasta quando você quiser ir para um determinado diretório. Você simplesmente coloca cd aulas barra git barra local e você vai entrar na pasta de uma vez só. Você não precisa ficar colocando uma por uma. Se você quiser apagar a sua tela, limpar os comandos que você já digitou para liberar espaço de visualização, por exemplo, você só digita clear e ele vai limpar todas as linhas de comando que você já digitou. Então, você com uma certa frequência vai ver a minha tela limpa, porque eu sempre vou limpando ela para botar os comandos mais no topo e ficar mais prático para você visualizar o que a gente está fazendo. Então, se a tela vier zerada, como ela está aqui, significa que eu dei um comando clear e apaguei tudo que eu tinha digitado na minha tela anteriormente. Bom, cheguei na minha pasta local, que é onde eu vou criar o meu primeiro repositório. Como que funciona a criação de um repositório? Muito simples, você só digita no seu terminal git init e o git vai criar um repositório na pasta atual, na sua localização atual de acordo com o terminal. Então, digitou git init, dá um enter e ele vai dizer o seguinte, foi inicializado um repositório do git vazio na localização tal. Se você for ver lá dentro da sua pasta agora, você vai ver que existe uma pasta chamada .git lá dentro, que o git acabou de criar e é lá dentro que vai ser armazenadas todas as versões do nosso projeto. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta git local e lá dentro tem um .git aparecendo, que essa pasta é oculta pelo gerenciador de arquivos do Explorer, por exemplo, você não vai visualizar essa pasta. No meu caso, eu configurei o Aptana para mostrar esses recursos e ela está aparecendo aqui. Depois de ter inicializado o seu repositório, se você quiser saber qual o status que ele se encontra agora, você vai utilizar sempre o comando git status. Digitou git status, dá um enter e ele vai te dar o status atual do seu repositório, como que está a situação de trabalho daquele repositório. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que não tem nada para ser comitado, nada para ser confirmado no nosso repositório. Então, ele está sugerindo que a gente crie ou copie arquivos e use o comando git add para começar a traquear, para começar a acompanhar esses arquivos através do controle de versões. Depois que você cria um repositório, tudo o que você tem que fazer é adicionar na sua pasta os arquivos do projeto que você vai desenvolver. Então, eu vou pegar aqui a minha IDE, vou vir aqui na minha pasta local e vou adicionar um novo arquivo aqui. Vou chamar o meu arquivo de readme.txt. Adicionei já o meu arquivo, vou adicionar também um outro arquivo aqui chamado changelog.txt. Adicionei os meus dois arquivos, eles estão ainda sem nenhum conteúdo. Digamos que você tenha vindo aqui e adicionou todos os seus css, js, tudo que é padrão, tudo que é base para você começar o seu projeto. Então, você vem aqui e adiciona os arquivos logo após ter criado o seu repositório. Agora, se eu vir aqui no meu terminal e digitar novamente git status e der um enter, ele vai dizer o seguinte, você tem arquivos que não estão sendo traqueados pelo git. E esses arquivos são o changelog e o readme. E ele está dizendo que você deve adicionar esses arquivos, você deve usar o comando git add para começar a traquear, para começar a acompanhar esses arquivos através do controle de versão. E é exatamente isso que você tem que fazer quando você terminou de adicionar os arquivos base do seu projeto e você quer começar a controlar as alterações dele a partir de agora. Para fazer essa adição é muito simples, tudo o que você precisa é digitar git add e o nome do arquivo, por exemplo, readme.txt. Então, digitou git add e o nome do arquivo, dá um enter e ele vai adicionar aquele arquivo para o seu controle de versão. Você pode também simplesmente dar um git add asterisco .txt, por exemplo, vai adicionar todos os arquivos txt, asterisco .php, asterisco .css e assim por diante. Ou então você pode vir aqui e dar um git add ponto e ele vai adicionar todos os arquivos que estiverem no seu diretório. Indiferente de ser um arquivo txt, .php, .js, ele vai adicionar tudo que você tem lá. Esses três são os usos mais básicos que se tem do git add. Então, git add ponto adiciona tudo, git add nome do arquivo ou git add asterisco .extensão. E assim você pode trabalhar com o comando git add. Depois que você adicionou os seus arquivos, se você digitar o git status, você vai ter o seguinte, alterações para ser comitadas, novos arquivos. Dois arquivos novos aqui foram adicionados. Assim vai aparecer também quando você fizer mudanças em arquivos. Quando você utiliza o git add, você está fazendo o teu arquivo sair do teu working directory, que a gente viu lá na primeira aula e passar ele para a stage em área, para aquela sala de espera, antes de mandar eles, de comitar, de salvar as alterações que a gente fez. Então, sempre que você der um git add, você está passando eles para a stage em área. Depois que você utilizou o git add, tudo que você precisa fazer é confirmar as mudanças no seu projeto. Nesse caso, digamos que eu tenha adicionado toda a base do meu projeto, todos os arquivos iniciais do meu projeto já tenham sido adicionados através do comando git add. O que eu faço depois? Qual o próximo passo? É tirar eles da stage em área, do intermediário, e mandar eles para o meu repositório, confirmar as alterações. Isso é feito através do git commit, que é o comando de comitar, de salvar as mudanças no seu projeto. Para fazer esse commit, você digita no seu terminal git commit, com dois emes. E daí, se você só der git commit e der um enter, ele vai pedir uma mensagem na próxima tela para você. Para evitar isso, você pode dar um git commit espaço menos eme espaço entre aspas duplas, você escreve a mensagem que você quiser para identificar o teu commit. Nesse caso aqui, eu vou colocar o seguinte, commit inicial, porque é o primeiro commit que eu estou fazendo. Você pode também colocar, por exemplo, arquivos base do projeto ou base do projeto criada. Enfim, você sempre tem que colocar uma mensagem que vai identificar aquela atuação de salvamento, que quando você for ver isso lá para frente, você consiga saber através dessa mensagem do que se trata, que tipo de alterações foram feitas nesse dia, nessa hora ou nesse commit, por exemplo. Depois que você digitou o comando, basta você dar um enter e ele vai te dar o resumo do que foi feito. Nesse caso aqui, ele disse que foram adicionados dois arquivos e se você utilizar agora um git status, ele vai dizer o seguinte, not into commit, ou seja, nenhuma alteração pendente de salvamento, working directory clean, ou seja, o teu diretório de trabalho está vazio. Com isso, nós aprendemos como que funciona o fluxo básico dos arquivos dentro de um repositório do git, como a gente tinha visto na primeira aula. Enquanto você está adicionando novos arquivos ou editando arquivos já existentes, você está trabalhando no seu working directory, no seu diretório de trabalho. Quando você utiliza o comando git add, você está passando esses arquivos para a staging área, para aquela área intermediária, e quando você usa o commit, você está mandando eles para o seu repositório, você está confirmando todas as mudanças que você fez e dizendo terminei meu trabalho, pode gravar tudo isso que eu fiz até agora. Agora a gente vai aprender uma outra situação que pode acontecer e com certeza vai acontecer com uma frequência bem significativa. Digamos que eu esteja trabalhando nesse projeto aqui, e eu venho aqui e adiciono um novo arquivo chamado ricardo.txt, e nesse arquivo eu coloco alguma informação, algum conteúdo que seja só para eu ver, ele não diz respeito diretamente ao projeto, talvez seja alguma coisa relacionada nesse momento, mas que eu não quero controlar as versões desse arquivo, eu não quero que ele seja monitorado pelo git. Eu coloquei aqui o arquivo ricardo.txt, eu quero que esse arquivo não tenha as versões controladas, só que se eu vir aqui no meu terminal e digitar agora git status, ele vai me dizer que eu tenho um arquivo pendente, que é o arquivo ricardo.txt, e toda vez que eu consultar o status do meu repositório, ele vai me dizer exatamente isso, você tem um arquivo que não está sendo acompanhado pelo git. Como que eu faço para que o git ignore determinados arquivos? Muito simples, tudo que você precisa fazer é criar dentro da sua pasta um novo arquivo, esse arquivo não tem nome, é tipo um .htaxis, você vai criar ele, você vai renomear ele como .gitignore, então é um arquivo só .gitignore, tipo um .htaxis, por exemplo, você cria esse arquivo e dentro desse arquivo você coloca aquilo que você quer ignorar dentro do seu projeto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o próprio .gitignore, por exemplo, ele vai ignorar esse arquivo, e eu vou colocar aqui também o arquivo ricardo.txt. Você pode também colocar uma pasta, por exemplo, você coloca aqui a pasta temp barra, quando você coloca uma barra no final quer dizer que é um diretório. Você pode utilizar coringas também, então tem uma série de personalizações que você pode fazer aqui. Tudo que você colocar aqui, uma informação por linha, muito importante, vai ser ignorado pelo git lá na hora de traquear as mudanças ou controlar a versão desses arquivos. Adicionei o meu .gitignore, vou voltar aqui e vou digitar novamente .gitstatus e ele vai me dizer que não tem nada para ser comitado, meu diretório de trabalho está vazio, está limpo. Ou seja, o .git não vai mais entender que aqueles arquivos lá devem ser monitorados ou estejam pendentes de monitoramento. Ele simplesmente ignora os arquivos que estiverem listados no .gitignore. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos apenas dar uma recapitulada nesses três estágios, nessa transição de arquivos dentro do sistema de controle de versão do git, para que você entenda isso e que isso fique bem claro para você de agora para frente. Então, o que vai acontecer? Começou a trabalhar no teu projeto, veio aqui no teu projeto, deixa eu fechar aqui meu gitignore, está trabalhando no teu projeto, você edita todos os arquivos que você tem para editar. Então, abriu a tua IDE, vem aqui e edita todos os arquivos. Então, no meu caso, como exemplo, eu fiz aqui a adição de alguns conteúdos no changelog e também no readme. Então, isso aqui que você vai fazer, você vai abrir sua IDE e vai começar a trabalhar no seu projeto que está dentro de um repositório do git. Fez as alterações, editou tudo que você tinha para fazer, você vai vir aqui no seu gitbash e você vai verificar o status, se você quiser. Nesse caso, o status está dizendo que a gente tem mudanças pendentes, então você vai fazer um git add. Então, você precisa vir aqui no git add e adicionar os arquivos que você quiser para serem comitados futuramente. Você dá um git add, ponto, ou git add, asterisco, ponto, extensão, ou então só o arquivo que você alterou. Depois que você der um git add, você consulta o teu status novamente e ele vai dizer que tem alterações para serem comitadas. O último estágio é utilizar o git commit, menos m, e entre aspas a mensagem. Nesse caso aqui eu coloquei conteúdo inicial adicionado nos arquivos, dou um enter e ele vai fazer as alterações. Se você der um git status agora, ele vai dizer que você não tem nada para ser comitado. Portanto, esses são os passos básicos de trabalho. Abre a IDE, trabalha no projeto, faz o que tem que ser feito. Terminou de fazer isso, adiciona os arquivos e depois comita. Se você quiser comitar sem a necessidade de usar o git add, você pode, tem um atalho para isso. Para demonstrar, vou fazer mais uma edição aqui, vou pegar meu arquivo readme, coloquei aqui mais um conteúdo nesse arquivo e salvei. Se eu digitar agora git status, ele vai me dizer que eu tenho um arquivo readme pendente para ser adicionado, então, para a minha staging área. O que eu posso fazer? Dou um git add e depois comito. Ou então, eu simplesmente faço o seguinte, git commit "-a", "-m", e agora a mensagem. Esse "-a", vai servir para pular a etapa do add e ele vai fazer isso automaticamente. Vou dar um enter aqui, vou consultar o status novamente e ele me diz que não tem nada pendente para ser comitado. Ou seja, eu pulei a etapa do git add. Você pode escolher como você quer fazer, se você quer deixar eles na staging área ou então, se você quer fazer o commit direto. Tudo depende da situação. Eu aconselho você deixar na staging área porque você pode pegar esse arquivo de volta ou até mesmo reverter essas alterações. Isso a gente provavelmente vai ver futuramente. Mas você pode também utilizar o commit direto que grava direto as modificações no repositório do git. E assim nós vamos encerrando a nossa primeira aula. Então, aprendemos os comandos básicos e iniciais do git. Se você ainda não entendeu a utilidade ou não viu aonde você pode empregar o git somente através dessa aula, não fique desesperado porque isso é totalmente normal. Nas próximas aulas a gente vai ver outras situações, vai simular outros eventos, outras coisas que podem acontecer no dia a dia durante o desenvolvimento e daí sim você vai começar a entender a real utilidade de um controle de versão. Por hora nós vamos encerrando para não dar muito conteúdo de uma vez só, não ficar muito confuso aí para quem está começando também. Mas na próxima aula a gente já vai começar a ver mais coisas e cada vez aumentando gradativamente o nível de dificuldade do nosso curso. Eu me despeço assim então dessa aula. Se você ainda não conhecia o nosso canal, os nossos cursos e quiser acompanhar as nossas próximas publicações, na tela estão aparecendo os endereços para você seguir o RBtec. E se você já é um seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.